Abrir conta poupança na caixa através do seu celular Tem muita gente que estão me perguntando aqui nos comentários se tem como abrir uma conta poupança na caixa através do celular. Então é o seguinte, antes da pandemia a caixa disponibilizava este aplicativo aqui do Caixa Tem para você estar abrindo a sua conta. Mas agora você não consegue mais abrir a sua conta por este aplicativo aqui do Caixa Tem. Este aplicativo ficou exclusivamente para o recebimento do auxílio do governo federal. Então até o momento que eu gravo este vídeo, você não tem como abrir uma conta poupança através do seu celular. Então veja agora como você pode abrir a sua conta na Caixa Econômica. Tem duas opções no momento. A primeira é a Poupança Caixa Fácil. Você pode abrir uma Poupança Caixa Fácil em uma lotérica ou um correspondente da Caixa Econômica. Para abrir essa conta basta você levar o seu RG e o seu CPF que você já consegue criar aí a sua Poupança Caixa Fácil. Esta Poupança é diferente da Poupança Convencional. Ela tem um limite mensal de R$ 3.000. E para quem já for beneficiário do Bolsa Família após abrir essa conta fácil, o seu dinheiro já vai cair direto nessa conta. Lembrando que você não pode ter também nenhuma restrição no seu CPF. Contas Poupança da Caixa são isentas de tributação, tanto para a criação, tanto para o uso. Algumas lotéricas cobram uma taxa simbólica para estar abrindo a sua conta Poupança. A conta Poupança Fácil da Caixa não é necessário que você tenha um comprovante de residência, somente a identidade e o CPF. Como essa conta Poupança é simplificada com um limite de R$ 3.000, caso você ultrapasse esse valor, você vai ter que migrar para uma conta Poupança normal. Assim que você criar a sua conta, a Caixa pede um limite mínimo de 15 dias para estar entregando o seu cartão de débito. Então esta foi a primeira opção que você pode estar criando a sua conta aí na Caixa Econômica. A segunda opção é você estar criando uma conta Poupança normal. Este tipo de conta não tem limite de movimentação. Para criar a sua conta Poupança tradicional, você vai precisar do documento original de identidade com foto e o número do seu CPF. Este aqui é diferente da primeira opção de conta Poupança. Aqui você já precisa comprovar o seu endereço de residência. Lembrando que esse comprovante deve estar atualizado em até 60 dias. Aqui o seu CPF também não pode ter nenhuma irregularidade. Lembrando que para abrir essa Poupança, você tem que ir diretamente em uma das agências da Caixa Econômica. Você não consegue abrir esta conta pela lotérica. Aqui também após a criação da sua conta, também será enviado um cartão de débito aí para a sua casa, num prazo aí de 15 dias. E é isso aí pessoal. Então fica a seu critério aí escolher qual tipo de conta Poupança é melhor para você, se enquadra aí no seu perfil. Eu já aconselho que caso você vai movimentar mais do que 3 mil reais, é bem mais viável que você já abra uma conta Poupança normal, no caso a segunda opção aqui. Porque se você movimentar mais do que 3 mil reais, a sua conta será bloqueada e você terá que migrar para essa segunda opção, que é a conta Poupança tradicional. Então fica a dica aí pessoal, não abra sua conta na internet aí, em canais que não sejam da Caixa Econômica. Pode ser que mais para frente a Caixa disponibiliza aí que você possa abrir a sua conta através da internet, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, não é possível. Então desconfia aí, caso você ver algum anúncio onde você possa abrir a sua conta na Caixa pela internet. Beleza então pessoal, espero que tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.